Duas equipes pressionadas nessa segundona. Dois times coladinhos na zona do rebaixamento. Vila Nova e Ponte Preta vivem uma má fase de preocupar qualquer torcedor. E sem vencer a oito jogos na competição, os donos da casa impõem um ritmo forte no começo do jogo. Mateuzinho, pelo lado direito, solta a bomba de fora da área. E quando a fase é ruim, ela pode piorar. Ainda mais depois do vacilo do goleiro Tony. Luca da Ponte Preta aproveita, dá um carrinho na bola para desarmar o goleiro do Vila e mandar para as redes. 1 a 0 para Macaca. Mas logo em seguida veio o alívio. Diego Tavares, na velocidade pela direita, faz o cruzamento. A arbitragem apita toque no braço de Fessim e marca pênalti. Rubens, com tranquilidade, bate e empata a partida. 1 a 1. Com o jogo mais equilibrado, as duas equipes marcam a saída de bola e torcem para o erro do adversário. E foi o que o torcedor fez nesse lance. Cruzamento, a bola fica presa na pequena área, um sufoco até a defesa mandar um bicão para bem longe. E o último lance de perigo no primeiro tempo saiu nessa cobrança de falta. Luca bate e Tony manda para fora. A bola volta a rolar com o Vila impondo o ritmo de jogo. Após bate e rebate dentro da área, Donato cabeceia quase na pequena área, mas a bola vai em cima de Kaique França. O time velanovense passa a incomodar mais o goleiro da macaca, que precisa dar um soco na bola para aliviar a pressão. Que observa o perigo cada vez mais perto dentro da pequena área. E agora é a vez de Diego Tavares soltar uma bomba, que explode na trave esquerda de Kaique França. E o goleiro ainda salva a ponte de tomar a virada, depois do desvio de bola de cabeça e a chegada de Donato na pequena área, que assusta. E em todo o segundo tempo, a ponte preta só teve esse lance de perigo, com Luca de fora da área, que obriga a defesa em dois tempos de Tony. E já nos acréscimos, o Vila tenta virar o placar. Primeiro com Mateuzinho, que cruza rasteiro. Daniel Amorim se estica todo, mas não alcança a bola. Depois, com ele novamente, Mateuzinho, cruzando pela direita. Pablo Diego chega de cabeça, a bola bate no chão e vai para fora. Fim de jogo. Vila Nova empata com a ponte preta em um a um. Mesmo impondo o ritmo de jogo mais forte do que a ponte preta, o Vila Nova completa nove jogos sem vencer na segundona. E ainda acumula cinco derrotas e apenas uma vitória em 15 jogos disputados até agora. E o empate mantém o time na última colocação da tabela, com apenas 12 pontinhos. E o empate mantém o tempo.